A polícia chegou! A polícia chegou! Ah, meu Deus, a polícia tá ali. Calma aí. A polícia meteu bala no outro cara ali. Eu não vou matar a polícia, não, porque eu não quero pegar 20 mil de fiança. Pra atrapalhar eles. Assim, ó. Quer fugir daqui? Vamos. Vamos, vamos. Você tá com bala de borracha, Fabrício? Atira na polícia! Derruba a polícia! Derruba a polícia! Ah, isso! Foi uma! Mais uma, mais uma! Cadê o outro? Derrubou os dois? Vamos, vamos, vamos pegar a polícia. Vamos amarrar a polícia. Vamos, vamos lá! Tu tem negócio pra prender a polícia? Puta, ninguém tem negócio pra prender, cara. Eu tô sem também. Eu morri. Meu Deus, cara, aproveita agora. Eu tô bugado, eu tô bugado. Eu tô chegando na polícia. Não tira, não. A polícia tá levantando, a polícia tá levantando. Mantém derrubada. Mantém, mantém, mantém. Eu tô bugado, cara. Não sei por que eu tô bugado assim. Mantém, 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 mantém. É só chegar aqui. Os policiais caíram. Gui, amarra, Gui. Amarra, Gui. Amarra, Gui. Amarra o outro aqui, Gui. Amarra o outro, pelo amor de Deus. Eu tô levando a polícia. Eu tô levando a polícia, cara. Eu tô levando a polícia, cara. Vamos, vamos, vamos. Calma. Calma, mais uma polícia. Falta mais uma polícia, cara. Falta mais uma polícia. Bota aqui. Ah, tô fuzilando, gente. Vai, 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 vai. Abre esse carro aqui, caralho. De quem é esse carro aqui? De quem é esse carro aqui, cara? Calma aí. Me bota perto do carro que eu abro. Como é que eu consigo? Ai, meu Deus do céu. Que enrolação. Vai, abre aí. Abre esse carro aí, cara. Abre esse carro aí, caralho. Tenga esse copo aqui, ó. Tenga esse copo aqui, ó. Vai. Vai, bota ele no carro. Bota ele no carro, caralho. Bota ele no carro, cara. Bota, cara. Tem que abrir o carro. Vai, agora consegue, agora consegue. Vai, 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 vai. Bota ele, bota ele aí. Não, ele tá fugado. Ah, meu Deus. Tem mais um aqui comigo. Vamos, vamos. Vai, entra todo mundo. Entra, 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 entra. Entra todo mundo. Deixa isso aí, deixa isso aí. Entra, porra. Entra, cacete. Entra. Bora, que a polícia tá chegando. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Por que eu tô fazendo isso? Vaza, 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 vaza. Tô vazando, tô vazando. A polícia sequestrou a polícia, cara. Sequestrou a polícia, cara. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Meu Deus, calma aí, cara. Eu tô tentando sobreviver aqui. Meu carro. Vou correr ao pé. Bora, bora. Desce o carro ao pé. Vamos largar o carro aqui em algum canto. Pra polícia não saber que é a gente. Calma aí, vamos parar aqui na cidade. Vamos enxergar no centro. Ninguém vai saber quem que é, tá ligado? Pode ser muita gente. É. Que viagem é essa, velho? Meu Deus, cara. Calma, meu Deus. A polícia. A polícia. Galera, eu vou jogar o carro na água, hein. Eu vou dar... Galera, eu vou jogar o carro na água, hein. Eu vou dar eject. Beleza, beleza. Joga na água. Prepara, hein. Três. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vamos nessa, galera. Ai, meu Deus. Não. 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 Vou jogar na água. Calma, calma, calma. Eu vou jogar na água. Calma, calma, calma. Tá saindo. Tá saindo a jaula. Tá saindo a jaula, monstro. A polícia saiu. Calma. Tchau, polícia. Tchau, polícia. Tchau, polícia. Tu vai morrer aqui, caralho. Tu vai morrer aqui, polícia. Tu vai morrer. Afogado, caralho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Já sei que eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Vai embora daqui, Neryl. Vai embora daqui. Tô me atirando. Tô me atirando. Na água e no morro. Na água e no morro. Na água eu não morro. Na água eu não morro. Na água eu não morro. Mas se eu sair da água, eu sei que eu morro. Levanta a cabecinha pra respirar. Cara, depois consegui me soltar aqui. Respirou? A gente é prisão. Voltou. A polícia tá atirando. Tá atirando na água. A polícia tá atirando. Tirando na água. Eu preciso de ajuda de vocês, cara. Eu preciso da ajuda de vocês. Por favor, Jedi, venham me salvar. Tô tentando chegar aí. Resgata de submarino. Alguém pega o submarino? Alguém pega o submarino? Pelo amor de Deus? Eu preciso de ajuda de vocês. Eu tô preso na água. Eu deixei um policial ali. Ele vai morrer afogado já, já. A PM me pegou, velho. E eu não tô com confiança nenhuma. Ele me pegou. A polícia tá ali em cima. Mas tô aqui de boa. Meu Deus do céu. Respira. O policial morreu, cara. Tô com oito caras de fiança. Ele morreu. O oficial morreu. Vamos ver se a arma dele tá ali. Deixa eu ver se a arma dele tá ali. Meu Deus, cara. Vou ter a polícia pra morrer. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo da minha vida? A polícia tinha loot? O que é esse cara nadando? Ariel? Ariel, você? E aí, velho? Você roubou o policial? Eu não sei o que aconteceu, cara. Eita, mano. O que você fez, velho? Eu não sei. Eu sei que tem um helicóptero aqui. Eu não sei. Eu não fiz nada. Ai, meu Deus, cara. Eu tô com o outro meio de fiança. Eu vi você sequestrando o policial e amarrando as mãos dele. Não, você não viu nada. Você não viu nada. Você não viu nada. Ele tá morto ali, cara. Ai, meu Deus. Coitado. O helicóptero tá em cima de mim. Não bota a cabeça fora, senão a gente vai morrer. Quero ver o loot dele. Você tem como... O que ele tinha? Você tem como consertar o carro ali? Conserta o carro, velho. Não tem como. Esse carro não é meu, não. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem como. Deixa eu ver se tem como. Ah, tá atirando, tá atirando, tá atirando. Entra. Corre, meu irmão. Nada, cara. Nada, cara. Nada, cara. Você tá sangrando, meu irmão. Você tá sangrando, meu irmão. Você tá sangrando, meu irmão. Olha o policial. Você tá atrás. A polícia tá andando, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, 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 Eduardo. Tem que pegar a arca, não morre, porra. Cacete, tem que pegar a arca. Ai, morri. Derrubou, me derrubou, me derrubou. Tive que respirar, derrubou. Eduardo, me dá cobertura, cara. Não deixa a polícia vir. Não deixa a polícia vir, Eduardo. Me ajuda, cara. Ai, meu Deus. Não tem como. O que eu vou alegar, velho? O que eu vou falar com a polícia quando eu for preso? Galera, quem tá gostando, dá o teu joinha e se inscreva no canal, cara. Tá gostando? Tá acompanhando nossos vídeos lives diários. Não, não, polícia. Alguém me resgata. Oh, yeah, officer, I like it. Oh, yummy. Tá fazendo uma... um nada diferente. Quem tá no barco, cara? Me ajuda. Atropela, atropela ele. Atropela ele, cara. Atropela ele, cara. Derruba ele, derruba ele. Me resgata. Derruba ele, me resgata. Derruba ele, me resgata. Derruba ele, me resgata. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Calma, cara, calma, calma, calma. Não conseguiu sair do carro, cacete. Jim, 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 Jim. Tá me ouvindo, Jim? É brasileiro? Jim, vem cá, vem do lado aqui. Vem cá, do lado. Jim, tu tem arma de borracha pra derrubar esse policial aí? Carro, no carro do... Não, não. Ah, vai se... Pegar sabonete, cacete, porra. Officer, I think we have a misunderstanding here. What's happening? Ah, o cara que eu matei nasceu de novo. Não tem o que falar. Não vai ter o que falar. Não vai ter o que falar. It's a big misunderstanding. What's happening here? Mr. Carlton, what's happening here, man? I saw you restrained on the off-road that I was. And somebody put on the water. Alguém me ajuda na prisão, galera. Alguém me ajuda na prisão. Ele nem quer responder. Olha os caras do Cine's ali. Acho que esse policial não é muito de falar não, hein, velho? Não. Tu também caiu nessa, Eduardo? Ai! Bateram, 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 bateram na polícia. Me ajuda, me ajuda. Bateram na outra. Isso, cara. Isso, cara. Me ajuda, caralho. Me ajuda, cacete. Um policial morto. Deu, cara. Não, não. Não, 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 não. Não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele... Ele já consertou o merda. Eu não fiz nada. Ei, cara, eu era um Uber driver. E eu estava na off-road no momento em que você foi restrained. Realmente? Eu era... Eu sou um Uber driver. Você pode ver o iPhone. Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Eu não vi tanta polícia no servidor. Vai com alguma recompensa? Oito. Eu saí da prisão com zero. Fiquei com oito. Em dois minutos. Nossa senhora. Ei, quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? O que é isso? Fabricio! 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 Ajuda! Ajuda, cara! Ajuda! Atira, 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 cara! Não deixa não. Não deixa me prender não, velho. Atira nele! Não, não. Eu não aguento mais a prisão, cara. Eu não aguento mais a prisão, cara. Eu posso ir na parola? Sir? Mr. Officer? Eu matei um policial, cara. Na frente deles. Não tem muito o que falar. Mas eu vou tentar falar. Mr. Officer, posso, por favor, explicar o que aconteceu? Mr. Officer? Ok. Então, Sir, eu vou te assustar as charges primeiro, ok, Sir? Ok, Sir. I will be charging you with evading arrest and onto account, right, Sir? Man, I thought I was playing GTA. Oh, I mean, I was driving Uber. And then I was in the off-road. I am really innocent. Caralho, cara, evading arrest, that's why. You are abusing. Power abuse. The only reason why you've got $35,500 is because it's one count of aiding and escaping from custody, one count of execution, one count of evading arrest and two counts of kidnapping. Please explain how that's power abuse. Can I go on parole? Because I cannot afford this. You were still an accessory to kidnapping me and my fellow officer. Either way, I didn't know there was an officer inside the road. You were not eligible for parole. Uh-huh. Well, Sir, I will be going ahead and issuing you the full $35,500 ticket. If you do refuse to pay, I will be sending you to prison. You understand that, Sir? Ok. Claro que eu não vou pagar. Ok, Sir. And if you have refused to pay, I will be sending you to jail. And, Sir, I hope you have an eye, Sir. Hey, bye. Abuser. Oh, it was I. Cheguei em casa, galera. Uh-huh. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? E aí, 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 E aí,